Os moleques do forró, clube na pancada envolvente Bora pra vaguejada com os moleques do forró, seu Noguinho Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada, nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada, nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Eita, a bagaceira tá feita, aqui com nós não tem treta Tá todo mundo dançando, bebendo e raparigando, e arrojando Sai do chão, bebê Hoje o Lex do Forró, na pancada em Volpente A pegada tão quanto a mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega A menina grita rei, escueta grita rou Bora agitar que os moleque já chegou No sabadão numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó No sabadão numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente, vai continuar tocando Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente, vai continuar tocando A pegada do tupu vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada do tupu vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada tão quanto a mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega A menina grita rei, escueta grita rou Bora agitar que os moleque já chegou No sabadão numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó No sabadão numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente, vai continuar tocando Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente, vai continuar tocando A pegada do tupu vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada do tupu vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada do tupu vai ficar na sua mente A dança do tupu é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o pancadão e começa a dançar A dança do tupu eu vou te mostrar A dança do tupu duro é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o pancadão e começa a dançar A dança do tupu duro eu vou te mostrar Curru-cuduru-cuduru-cuduru Curru-cuduru-cuduru-cuduru-cuduru A dança do futuro é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o pancadam e começa a dançar A dança do futuro é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o pancadam e começa a dançar A dança do futuro eu vou te mostrar Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Quer ver você dançar A dança do futuro, Cuduro Cuduro, Cuduro, Cuduro Cuduro, Cuduro, Cuduro Cuduro, Cuduro, Cuduro Quer ver você dançar A dança do futuro, Cuduro Cuduro, Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, Cuduro Cuduro, Cuduro, Cuduro Vai! Os moleques do forró Na pancada em confete Fim de semana chegou Vem curtir com os moleques Sucessão Vem comigo Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro Não deixa o pano ir parar Bota animada e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro Toca aí meu fosão Dua pinga suor E tira a poeira no chão Galera é show Galera é show Vem dançar forró E o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar forró Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar forró Que o show já começou Galera é show Galera é show Vem dançar forró Que o show já começou Fim de semana chegando E a galera pronta pra cultivar O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Fim de semana chegando E a galera pronta pra cultivar O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o pole parar Bota animado e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro, cadê meu pozão? Dua pinga, suor e tira poeira no chão Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Os moleques do forró Na pancada em contente É os moleques do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar Chega pra cá meu parceiro Jean Bora meu amigo de Araújo Isso é moleques do forró do volume 2 Não se liga minha galera pode chegar mais legal E o juleque tá chegando pra todo mundo dançar Na pancada envolvente que todo mundo já viu A pisada é muito boa E tá conquistando o Brasil E você pode remecer Venha curtir com a gente Até o dia amanhecer É os moleques do forró que tá chegando E agora mesmo no forró Eu vou tocar E agora mesmo no forró eu vou tocar É os moleques do forró que tá chegando E agora mesmo no forró eu vou tocar Isso é moleques do forró, no volume 2 Olha, se liga, minha galera pode chegar mais pra cá Os moleques tá chegando pra todo mundo dançar A pancada envolvente que todo mundo já viu A pisada é muito boa E tá conquistando o Brasil E você pode remecer Venha curtir com a gente Até o dia amanhecer É o zulek do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zulek do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zulek do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zulek do forró que tá chegando É o zulek do forró que tá chegando Os moleques do forró na pancada envolvente Joga pra cima Joga pra cima Opa E a festa aqui tá boa Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Os moleques pra curtir a night Hoje que eu tô empolgado É o zulek do forró que tá chegando E a festa aqui tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco dou um rolê na cidade Se liga mulher adia a galera do gravão Os moleque tá aqui pra cima negando Hoje que eu tô empolgado Com as minas rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Com os zuleks pra curtir a night Hoje que eu tô empolgado Com as minas rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Os moleques Pra curtir a night E pra completar Essa vai tocar O seu coração Os moleques do forró Na pancada envolvente Sem certeza que eu te amo Todos os nossos planos Nunca vai acabar Agora eu sei Sei que te espero Estou em um deserto Sem saber o que fazer Hoje de você Você longe de mim Nada acabou Não chegou ao fim A distância não trata O meu coração O tempo é amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos? A nossa história Era tão perfeita Volta pra mim vai Estou aqui Sempre te esperando Amor Eu te amo tanto Amor Eu te quero tanto Volta pra mim Volta pra mim Agora eu sei Sei que te espero Estou em um deserto Sem saber o que fazer Longe de você Você longe de mim Nada acabou Não chegou ao fim A distância não trata O meu coração O tempo é amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos? A nossa história Era tão perfeita Volta pra mim Estou aqui Sempre te esperando Amor Oh Oh Eu te amo tanto Amor Oh Eu te quero tanto Volta pra mim Galera, cê estou Meu patrão me liberou Tô com as top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou Meu patrão me liberou Com as top na piscina Na fazenda de vovô Os moleques do porra Na pancada em contente O meu patrão me liberou Com as top na piscina Com as top na piscina Na fazenda de vovô Eu já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio Na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado Fregou barba sem espaço Escove de uísque gelo Com o corpo e churrasco Na piscina No meu jet No meu ato Tá bombando Tá chegando as paniquetes E o biquíni causando Com a tampa levantada E o chicote estalando Tomando champanhe na taça Bebendo e derramando Galera, cê estou? Meu patrão me liberou Tô com as top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou? Meu patrão me liberou Com as top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou? Meu patrão me liberou Tô com as top na piscina Na fazenda de vovô Galera, cê estou? Meu patrão me liberou Com as top na piscina Na fazenda de vovô Os moleques do forró Na pancada em Cofete Moleques falando de amor Eu nunca consegui esquecer Você nunca saiu da minha vida Larguei tudo, larguei todos Pra ficar só com você Nunca esqueça Que a gente se amava Éramos almas gêmeas Minha princesa encantada Parecia até Ser uma jornada Mas um dia você me deixou Não se vá Não se vá Não me deixe Ficar aqui sozinho Minha linda Eu te quero Pra sempre aqui comigo Não se vá Não me deixe Ficar aqui sozinho Minha linda Eu te quero Pra sempre aqui comigo Não se vá Não me deixe Ficar aqui sozinho Minha linda Minha linda Eu te quero Pra sempre aqui comigo Não se vá Não se vá Não me deixe Ficar aqui sozinho Minha linda Minha linda Minha linda Eu te quero Esquecer Você nunca saiu Da minha vida Larguei tudo Larguei todos Pra ficar só com você Nunca esqueça Que a gente se amava Éramos almas gêmeas Minha princesa encantada Parecia até Ser uma jornada Mas um dia você me deixou Oh, 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 oh Não se vá Não me deixe Ficar aqui sozinho Minha linda Minha linda Eu te quero Pra sempre aqui comigo Não se vá Não me deixe Ficar aqui sozinho Minha linda Eu te quero Pra sempre aqui comigo Não se vá Não me deixe ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero pra sempre aqui comigo E é os moleque falando de amor Alô DJ Truvão, bora tomar todas aí bicho dois Isso é moleques do forró chegando aí Só que agora é no volume dois Os moleques do forró, na pancada aí Simbora Fim de semana, tô chegando, alô galera Vem a gatinha, vamos sair pra balada No sábado eu não quero sair pra curtir Tomar na noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando peda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra faqueirar Alô DJ Truvão, bora sair pra algum lugar O carro tá lotado de cerveja e capirinha O sozão tá calibrado Só tá vozando as meninas Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Tudo Pode trazer que eu tomo tudo Bora tomar todas aí É o moleque do porra chegando aí Volume 2 Fim de semana, tô chegando Alô galera Vem a gatinha, vamos sair pra balada No sábado eu não quero sair pra curtir Tomar a noite toda Até o dia amanhã Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair com a baqueira Alô de dentro, vambora sair pra algum lugar O carro tá montado de cerveja e capirinha O sonzão tá calibrado Só tá faltando a menina Eu tô tomando tudo Eu não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Eu tô tomando tudo Eu não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando tudo Eu não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lombicada Até o red-leiro misturado, convocando O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Alô, paraíba, o trono do sul Alô, paraíba, o trono do sul Os moleques do forró Na pancada inconsciente Esse é pra tocar seu coração Ao viver show Lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara E poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Menininho bonitinho Eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar E contigo me casar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara E poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Menininho bonitinho Eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Envolvente, emvolvente Bancada emvolvente O chuleque do forró Vem curtir com a gente Envolvente, emvolvente Bancada emvolvente Sai do chão Os moleques do forró Na pancada emvolvente Não me vejo Simbora, menino Mano, se liga nesse som E vem dançar com a gente Vem curtir com nós Na pancada emvolvente Dançando e rebolando Você não fica só O som que tá tocando É o chuleque do forró Se liga nesse som E vem dançar com a gente Vem curtir com nós Na pancada emvolvente Dançando e rebolando Você não fica só O som que tá tocando É os moleques do forró A gente tá tocando Porrozinho noite e dia No povo da cidade Da periferia O chuleque é muito bom E o CD já tocou Desse no povo animado A galera do interior A gente tá tocando Porrozinho noite e dia O povo da cidade Na periferia Moleque é muito bom O CD já tocou O povo animado A galera do interior Ocentered O carim do ventre O chulé que do porró Vem curtir com a gente Emvolvente O carim do ventre O leque do porró Vem curtir com a gente O da periferia Oыв commissioner O carim do ventre O dinheiro O joelé que do porró Vem curtir com a gente Emvolvente Emvolvente O carim do ventre Sai do chão Olha se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós a pancada envolvente Dançando e rebolando você não fica só O som que tá tocando é os moleques do porró Olha se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós a pancada envolvente Dançando e rebolando você não fica só O som que tá tocando é os moleques do porró A gente tá tocando um porrozinho no outro dia E o povo da cidade da periferia O moleque é muito bom e o CD já tocou Dizendo o povo animado a galera do interior A gente tá tocando um porrozinho no outro dia O povo da cidade na periferia Moleque é muito bom e o CD já tocou O povo animado a galera do interior Envolvente, envolvente, tocando envolvente O juleque do porró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, tocando envolvente Moleque do porró vem curtir com a gente Ah! É! Ouvi Becho! Ouvi Becho! Os moleques do forró Na pancada em contato Alô, Jean Bora cuidar seus gatinhos pra tomar todas com nós aí, ó Vamos nisso, Alucinoro Aqui a gente tá junto misturado Isso é moleques do forró chegando aí Só que agora No volume 2 Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques E é o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos, sorroso Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Bora curtir Bora curtir Com o som dos moleques As gatinhas vai dançar Luciano nos tetrados Vai botando pra quebrar Um hit diferente Nós botar sem dó A pancada envolver Tipo rap Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Vem seduzir Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Você pode remexer Você pode reboar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos Forroso Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir O que é a música? Como o som dos moleques As gatinhas vai dançar Luciano nos tetados Vai botando pra quebrar O hit diferente Nós bota sem dó A pancada Involver Tipo rap Vem requebrar Vem balançar, vem seduzir, bora curtir Vem requebrar, vem balançar, vem seduzir, bora curtir Alô moçada, isso é moleques do forró chegando aí Vol. 2